Olá, Estarzinhas! Hoje estou aqui no Mercadão de Madureira e quando chegar em casa eu vou mostrar meus poucos vídeos pra vocês. Olha pra vocês, né? Olha isso aqui que fofinho. É uma lapiseira, caneta e borracha. É do Japão. Olha, aqui em japonês. Vamos lá? Vamos lá? Eita, estou falando enrolada. Tem tantos chineses aqui que eu estou agora falando com eles. Estarzinhas, agora a gente está indo para a casa para mostrar as compras. Olha quantas sacolas. E tem ainda dentro, tá bom? Tem sacola dentro das sacolas aqui. Minha mãe que está mostrando, que está mostrando. E tem essa daqui da minha mão. Tem vários sacolas dentro dessa daqui. Quando chegar lá, vamos lá. Estarzinhas! Hoje estou aqui para gravar um vídeo que esse é o VEDA Hashtag 6, né? Esse vídeo com certeza todo mundo ama, né? Que é o vídeo de comprinhas. E obviamente vai ter um lugar pertinho, pertinho da sua casa. Pode ser até de R$1,99. Mercadão de Madureira. A loja que eu fui, gente. Mercadão de Madureira é imenso. Ele é gigante. Tem muita coisa. Tipo, uma casa de madeira grande por R$40,00. Só isso. E se você quer saber quais são as comprinhas, vamos lá? A primeira que eu vou mostrar vai ser o Florber. Eu vou contar a história. R$1,99 cada é o azul. Fazer o Coutinho Alive. Então eu quero essas coisinhas miniaturinhas para colocar, né? Só de enfeite para brincar também. O azul, o amarelo e o vermelho. Agora tinha R$1,99 cada, olha. A próxima é essa maravilhosa luminária. Ela tem florzinha. Olha, deixa eu mostrar aqui. Minha mãe vai pegar uma extensão para a gente, para ela ligar aqui. A criança não mexe em tomada. Minha mãe vai colocar, minha mãe ou meu pai vai colocar um aramezinho no teto, tipo uma luminária. Gente, eu quero comprar uma grande. Quando a gente achar de novo, você vai comprar, né, mãe? Maravilhosa. Tem que bichinha. E aqui bijuteria. Muito legal, olha. Olha, grandão, R$5,00. Maravilhoso. R$4,00. O atacado, a gente comprou por... O atacado é bem melhor, porque é tudo mais baratinho, mas a gente comprou por R$3,00. Olha que maravilhoso. E ele não cai no ouvido. Já pensou na academia com isso daqui? Meu, minha mãe. Isso daqui é... Não, não é não. Eu pensei que isso daqui fosse um comprimido. Olha, primeiro eu vou mostrar as borrachas. Eu fiquei apaixonada com isso daqui. Ela abre, ó. E essa... É uma caneta. Ela escreve, ó. Deixa eu mostrar. Vou escrever um M, Manu, rabiscar aqui, ó. Que eu já tinha rabiscado pra ver se... Funcionava uma outra caneta. É muito maravilhosa. R$4,99 e esse daqui no atacado. Sobre maravilhoso, de perua, maravilhoso. Isabela de vida, só R$2,00. Coloquei aqui dentro as coisas, só R$2,00. Esse de pelinho maravilhoso na aula. Ah, isso daqui é tudo. Olha. Esse não é o que não tem linha. É o que tem linha, olha. Esse R$5,00. Eu comprei pro Cantinha Live pra colocar umas frisilinhas de cabelo. É muito bonitinho, olha. R$1,00 esse baú. Ou da China, não sei. É um ursinho. Olha, olha que fácil a embalagem. R$3,00. Olha isso. Azul. Sem palavras, né? Só R$3,00 isso. Acho que foi R$3,50, por aí. Foi R$9,00 e R$8,00. 10 canetinhas, R$8,00. E no shopping, uma canetinha era R$12,00. Colorida em gel com glitter. As canetas coloridas, só R$6,50, em gel com glitter e o cheiro da fruta que tá aqui. Morango. Banana, uva, maçã, abacaxi. Não, não tô mostrando o batom. Eita, batom. E ela? Acende. Olha que maravilhosa. Só R$1,00. Tem um calendário de 12 de 2013. Olha. Assim parece que é 2015. Só que não é. Aqui tem um tabuário. Só que não use isso na prova de matemática. Nunca colhei. Nunca vou colar. Porque isso daqui é uma cola de matemática. Só que não tem tabuário inteiro. Tem pela metade, né? Muito feio colar. Não colem as tarzinhas na prova. A minha colorida. Mocinho. Dá pra dormir. Ela é muito fofinha. Foi. Essa daqui foi um pouquinho cara. Só que valeu a pena. Essa foi R$20,00. Só que eu uso o olho de verdade no shopping. Pequenininho a R$40,00. Também tem. Esse daqui eu amo. Eu vou... Oi, psiu. Eu te amei, você nem ouviu. Oi, psiu. Eu te olhei, você nem me viu. Oi, psiu. Eu te amei, você nem ouviu. Oi, psiu. Eu te olhei, você nem me viu. Olha o rock, olha o shot, olha o reggae. O swing e o forroga começar. E esses tarzinhas. Isso daqui foi minha cara quando eu olhei. Não foi? Aqui de dentro é o que é o mesmo. Dá o apaixonado. Muito lindo. Já passou a tomar café na manhã com isso daqui. Gente, isso é tudo. Foi R$6,00 essa caneca. O que tá errado. Não são meio de R$48,00. Não são. São mais, meio de R$48,00. R$7,00 esse. E a orelhinha dele é a tesoura. É um... E também vem um imã atrás, ó. A bandeira, se quiser cortar algum papel, ó. Vai no mercado e escreve as coisas que não tem. É pequenininha. Essa daqui eu também vou fingir de material escolar das babies. R$3,00 a coleção de coelhinho. Quando a gente abre, a gente pega em frente. Maravilhoso. Vou soletar aqui. Maravilhoso. R$1,00 mais ou menos. E foi R$30,00. Fiz a coleção de miniatura da Tinker. Pra decorar o meu quarto. Quantinha live. Pra as minhas brincarem. Cada vez que eu tento te encontrar. Eu não me acho. Cada vez que eu penso que eu te te agradar. A Tinker queria achar aqui. Eu esqueci o nome de vez. Eu vou colocar o nome aqui embaixo. E a última miniatura. E a última coisinha de coelho. Foi a miniatura do Proz. Ela também queria muito. Essa foi. Essa também foi 30. Esse é o Cristo. Ele é duro. Que legal, mãe. Você quer brincar com ele. Esse é o Cristo. A Ana. O Olaf. A Elsa. Coração. Mas isso acabou também. O Hans. É o mar. A Elsa que veio. Então foi isso. Estadinhas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se você gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito. Pra não perder nada do VED. E também não se esqueça de ativar o sininho agora. Mas você não vai perder nada do VED. Vai aparecer todos os VEDs. VED 7. VED 8. VED 29. VED... Todos os VEDs. Beijinhos estrelados. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.